Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 85, sexta a dois de agosto. Cíntia finalmente consegue se casar com Gustavo. Vanessa pede a Maria que prepare um quarto para ela, porque vai passar a viver na fazenda, ao que esta responde aborrecida, deixando claro que a moça é uma oferecida e não tem nada o que fazer ali. Enquanto isso, Ana Paula vai visitar Rosaura no hospital, para contar que venderá a casa para pagar os gastos médicos, ao que a tia da moça responde que isso não é necessário, porque Rogério vai se encarregar de tudo. Mas Ana assegura que a partir de agora não receberão mais dinheiro dele. Por outro lado, Maria lê a carta que a mãe de Marquinhos deixou antes de morrer. Rogério escuta tudo e fica sabendo que o menino é seu filho. Rogério explica a Ana Paula que em uma festa, conheceu e teve uma única relação com a mãe de Marquinhos, mas jamais voltou a vê-la e nem soube da gravidez. PASSO 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 PAS